Mano Pode abaixar a mão e entrelaça o dedo atrás da cabeça aí, paisão Mãe na cabeça? Entrelaçar o dedo na cabeça Como que é, mano? É um botão Qual botão que é? Desculpa aí Os nove dedos Eu tenho nove dedos aí, paisão, tô batendo atrás da tua cabeça, exato Vai lá, vai lá, ô irmão do cimento, vai lá